Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de rena e eu vou responder dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Se você quiser dar sua dúvida respondida, é só deixar nos comentários aqui do vídeo, que eu tô sempre selecionando novas perguntas pra gravar vídeo. E antes de começar a gravar, eu queria lembrar vocês de assistirem o último vídeo aqui do canal, em que eu falei um pouquinho sobre o meu novo aparelho ortodôntico, que é totalmente invisível e tal. Então pra quem quiser saber mais, tiver curiosidade, vou deixar o link aqui no card, não deixem de ir lá e conferir, que daí eu explico certinho sobre esse assunto. Então vamos às perguntas de hoje, e a primeira delas é da Josiane Siqueira, e ela diz Oi Patrícia, tudo bem? O uso de óleo vegetal na preparação da rena atrapalha a fixação no cabelo? Sim, Josiane, eu escolhi essa pergunta porque eu tenho visto muita gente fazendo misturas de rena com coisas estranhas aí, e eu acho que seria legal esclarecer esse ponto. O que acontece? O óleo vegetal, a gente usa normalmente pra tentar desbotar a rena, e mesmo quando a gente faz uma equitação, em alguns casos pode sim ocorrer um desbotamento do cabelo. Tanto é que assim, isso varia de pessoa pra pessoa, mas em geral, quem usa rena no cabelo, é legal não cortar as uma equitações, não deixar de fazer elas. Mas diminuir, porque se você ficar fazendo uma equitação o tempo inteiro no seu cabelo, vai desbotar a rena. Quer dizer, não em todos os casos, o meu cabelo, por exemplo, o óleo não faz nem cócegas, mas na maior parte das pessoas ele progressivamente pode sim desbotar a rena. Então você fazer já uma mistura na hora de passar a rena no seu cabelo, que já leve óleo vegetal, é um, na verdade, um tiro no escuro. Você pode, pode não acontecer nada, vai ver que o seu cabelo tem uma resistência a isso, de repente funciona, né? Mas eu acho assim, que a gente deve fazer as receitas mais simples possíveis, com a menor quantidade de invenção, de coisa, porque quanto mais coisas você estiver colocando ali na tua receita, maior a probabilidade dela não fixar mais coisas interferindo na fixação, você vai ter ainda mais o óleo vegetal, que já é uma coisa que a gente usa pra desbotar a rena. E o mesmo vale pra leite, tem gente fazendo mistura com leite, com um monte de coisa, gente, não façam isso, sabe? Eu acho que a rena já tem essa vantagem de não desbotar, aí vocês misturam com coisas que vão influenciar na fixação, na pigmentação. O leite, principalmente, também ele tem gordura, assim, como não é gordura vegetal, é uma gordura animal, mas é uma gordura. Então isso pode, com certeza, influenciar na fixação, fora que a gente sabe que o leite hoje em dia é complicado, né? Tem muito químico, tem muita coisa, então eu realmente, a minha recomendação é, fiquem longe dessas receitas malucas, com um monte de coisa. Eu continuo defendendo que a melhor receita de rena é rena, água e ácido, em pequena proporção, né? E se quiser usar água morna, mas morna e não quente, fujam de água quente, fujam de óleo vegetal, esse tipo de coisa, vai sim afetar a fixação da rena. Pergunta da Thay Borges, dizem que não pode usar secador e chapim antes da primeira lavagem. Isso é verdade? Mais um assunto que eu acho bom sempre frisar. Não é que não pode usar antes da primeira lavagem, não tem nada a ver com o número de lavagens que você já fez. Tem a ver com o período de oxidação. Quando a gente passa a rena no cabelo, ela leva um período de 3 a 7 dias, pra passar pelo processo que a gente chama de oxidação. Que é quando ela realmente vai fixar no cabelo, ela vai estabilizar, porque no começo ela vai ficar um pouco neon e tal, e aí dá aquela estabilizada. Esse processo pode levar de 3 a 7 dias. E a gente não recomenda que a pessoa utilize temperaturas muito elevadas no cabelo durante esses dias. O que significa que é assim, você pode usar um secador no morno, beleza, não tem problema nenhum. Mas esse chapim já é muito quente, então a gente não recomenda. Mas isso não tem a ver com o número de lavadas que você fez no seu cabelo. Tem a ver com o número de dias entre o dia que você passou a rena, né, e o dia que você vai fazer esse processo aí de usar chapim ou secador. Mas no morno tá tudo bem, só não usem muito no quente, porque aí realmente tem esse perigo de manchar. Pergunta da Stephanie Abreu Goulart. Eu conheci seu canal, procuramos sobre rena e gostei muito. Parabéns. Tenho uma dúvida para quem tem luzes no cabelo e quer aplicar rena, o que deve fazer antes. Obrigada, beijos. Stephanie, isso vai depender de qual resultado que você quer. E também vai depender do que você tinha no seu cabelo antes das luzes. Por exemplo, se o seu cabelo era virgem antes das luzes, e você quer atingir um tom de ruivo um pouco mais claro, você pode passar uma tinta loira no cabelo ou uma tinta ruiva, por quê? Porque a tinta vai clarear onde o cabelo tava virgem, ela vai clarear, de repente até vai ficar um pouco mais clara as luzes. Aí você tem que ver também se você se importa com isso, porque de repente onde já tinha luzes vai ficar mais claro. E se você não se importar com isso, eu particularmente não me importaria, eu acho que dá um efeito legal de tom sobre tom, fica até mais natural, né, tem gente que puxa luzes pra pintar de ruivo, então eu não vejo como um problema. Ou usar tinta ruiva, que também vai acontecer a mesma coisa, vai ficar a parte que tinha luzes, vai ficar mais clara. É, se o cabelo tinha alguma química e você fez luzes em cima, aí provavelmente você vai ter que fazer uma decapagem, você vai ter que fazer uma limpeza no seu cabelo, e aí aplicar uma outra tinta pra poder utilizar a reina em cima, então vai depender. Primeiro, se você se incomoda com esses reflexos mais claros, se você se incomodar, provavelmente você vai ter que fazer algum tipo de pré-pigmentação em cima das luzes, né, igualar o tom. E aí, nesse caso, é melhor procurar um cabeleireiro. Mas se você não se importar com essa diferença, aí você pode, e o cabelo for virgem embaixo, né, não tiver nenhuma química, você pode, de repente, só passar uma tinta por cima, pra clarear o resto, né, e depois você passar a reina por cima. Isso vai depender de uma série de fatores. Pergunta da Bruna Costa. Alguém já tentou tirar a reina? Dá pra pintar de castanho por cima? Faz mal fazer química no cabelo renado? Ok, primeira pergunta sobre tirar a reina. Várias pessoas já tentaram, algumas já conseguiram, outras não conseguiram. Tem um vídeo meu aqui no canal, em que eu falo um pouco mais sobre isso. No meu caso, eu não estava tentando tirar a reina, eu estava tentando sair do tom que eu estava e mudar de tom. Mas eu também fui tentando fazer uma remoção de reina, de certa maneira. Também vou deixar aqui no card, que é o vídeo reina aprenda com os meus erros. Então, assim, algumas pessoas conseguiram, outras não conseguiram. A Cláudia, que é a moderadora lá do Reina Amor Que Não Desbota, ela conseguiu sair da reina e ir pra um roxo. Eu já vi meninas que conseguiram ir pro loiro, com descoloração. Assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que eu não recomendo usar reina quem já está pensando numa mudança. Se você já usa e agora você quer sair, depois de um tempo, tudo bem. Tem como fazer. Mas claro que sim, sempre fazendo o teste de mecha. Talvez não consiga de uma vez só. E sobre passar o castanho por cima. Vai pegar, só que a tendência é ir desbotando e aparecendo a reina por baixo. Então, por um bom tempo, você vai ter que ficar reaplicando esse castanho, até que segure o castanho. Pare de aparecer aquele fundo cobre por baixo. Então, tem essa questão também, né? Vai aparecer eventualmente. Vai ser meio chatinho esse processo, até você conseguir cobrir mesmo a reina. Ou neutralizar, ou tirar um pouco antes de passar o castanho. Também dá pra fazer. Pergunta do canal Mundo de Exatas. Olá, tenho cabelo ruivo. Usa tinta Adé Amar 8.4. Gostaria de começar a usar a reina. Posso passar reina por cima da tinta desbotada ou devo clarear? Essa pergunta é... sempre me faz. O que que acontece, basicamente? Se você passar a reina em cima da tinta, a tinta vai continuar desbotando por baixo da reina. Eu acho que não é necessário esperar desbotar. Só é necessário esperar desbotar se você quiser ter uma precisão melhor da cor que vai ficar. Porque aí você desbota a tinta até o máximo que ela consegue desbotar e vai passar a reina por cima pra ter um resultado, tipo, mais preciso. Sem essa questão da tinta desbotar ainda depois e mudar o seu tom. Se isso te incomodar muito, você pode fazer isso. Pra quem vai passar a reina em cima de uma base que já tem tinta, o que que eu sempre recomendo? Receitas diluídas e aos poucos. Vai passar uma receita super pastosa de uma vez, que pode ser que escureça, pode ser que fique avermelhado, porque você já tem o pigmento cobra ali. Então, toma cuidado com isso só. Mas se for só pela questão de ter que esperar desbotar, não precisa. Não é necessário esperar desbotar. Mas pra ter um controle melhor da cor, pra já ver a base como ela vai ficar depois de desbotada, né? Pra não ter mudança da cor, aí se isso te incomodar, você pode realmente dar uma desbotada antes, tipo, usar um pick-up color ou alguma coisa. Mas assim, lembra que isso é uma agressão a mais pro cabelo, né? Então, o que a gente puder evitar de agressão, eu acho que melhor, né? Então, as perguntas de hoje eram essas. Eu espero que o vídeo tenha sido útil. Eu vou deixar a sugestão de outros vídeos pra vocês assistirem aqui embaixo. Vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado. E não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. E se inscrever no canal e ativar as notificações pra ser avisado quando tiver novos vídeos. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.